Fala galera ligado aqui na GameHall, aqui quem fala é o Caio e eu vim trazer aqui pra vocês a parte 5 do detonado do game Assassin's Creed 4 Black Flag Continuando a partir da próxima missão desde o meu último vídeo, vamos lá, sem enrolar, continuando com a campanha Já fiz minha escolha, Alder, seu nome será Gralha, um pássaro ágil que eu adorava quando criança em Swansea O nome Jackdown é mais bonito Uma pequena criatura negra, não? Pareceu-te errado quando tomei este brigue como o meu? Foi o tipo de sensação que aprendi a suportar ao navegar entre corações Tão brancos? Olha o racismo, hein? É verdade que a maioria destes homens não te aceitariam como capitão Então que função te faria justiça? Esse Adewalem me lembra alguém Nada menos Certo, e como quartel mestre tens algum conselho imediato para dar a este aprendiz, capitão? Cama e comida fariam bem antes de na sal Água para beber Caçada para comida e reparos Bem pensado, senhor Caçaremos, então Encontraremos um lugar decente para ancorar Ok Ok Quanto aos canhões Bem, temos saídas obstruídas precisando de raspagem, corrosão nas estruturas, burjas de canhão despeladas e cordas de segurança tão podres que eu poderia usá-las para tricotar Em resumo, precisamos de bons equipamentos em boas condições Não podemos vencer todas as batalhas com escárnio e gritaria Então te preocupa com teus próprios armamentos quando achar que deves Mas não te esqueces do seu gralha Caramba, tá contratado viu Ó, a cantoria dos piratas, ó Ao longo do jogo aqui também, galera, eu vou conseguindo novas canções para o pessoal aqui da minha tripulação, né Para eles poderem ir cantando enquanto a gente vai viajando pelo mar aqui, pelos mares caribenhos É muito bacana, é cada canção foda Já não basta a trilha sonora do jogo, eles ainda colocaram essas canções de piratas muito fodas aqui para a gente poder ir escutando enquanto a gente navega Que como a gente passa muito tempo navegando, aí não fica tão monótono Que a gente vai escutando as músicas e fica entretido com isso também Tenho que parar nessa ilha aqui agora, zarp para a ilha Abaco Parece que eu vou fazer um novo coldre Ai Galera, não façam isso em casa, tá Ah, soltar o navio aqui O jogo é tão real que vocês viram que eu cheguei perto ali e bati o navio no fundo, né Jack Sparrow não ficaria orgulhoso Vamos embora para a ilha Olha que massa, eles falam quando eu estou no marco Beleza, eu tenho que fazer o que? Caçar? Aí eu realmente tenho que caçar É para utilizar aquele mesmo sistema de crafting que eu utilizei no jogo Far Cry 3 Quem jogou aí sabe, olha lá, cação de animais Eu tenho que se for lá, mas já tinha no Assassin's Creed 3 também Não sei se vocês lembram, quando o Connor estava na fronteira Tinha muitos animais onde ele podia caçar as iguanas ali Iguanas e jaguatiricas Ah, safadinha Vem cá Mas dá para pegar esses bichos andando, né Já matei uma Nossa senhora, a lei de caça está aberta, né Porque Vou até pegar o que tem nesse barril aqui Calma, vamos lá Corre, corre, corre Parece que eu estou correndo atrás de uma galinha Toma Ok, já peguei duas iguanas Agora vamos para as jaguatiricas Danadinha, vem cá, não corre Toma na sua cara Esperar a Tenant recarregar Beleza Toma na bunda Cuxote Beleza Aqui, agora eu vou utilizar o sistema de crafting Para poder fazer um novo coldre para mais uma pistola E também para poder melhorar a armadura do Edward Para poder ganhar mais HP Encontre-se com o Adewaler Tem esses navios aqui também, galera Que ao invés de eu nadar de volta para o meu navio Eu posso usar esses bots aqui Que eu já volto rapidamente para o meu navio Como se fosse um fast travel Isso economiza mais tempo Vamos lá no Adewaler Para ver o que ele vai falar Na verdade eu já tenho que fazer o crafting primeiro, né Ou não Olá, capitão Encontraste tudo? Minhas necessidades e vontades estão ao senos aqui, amigo Mas fiz meu novo coldre Tudo o que preciso agora é de uma pistola para colocar nele Pega É tirado do porão, como disseste Um pouco mais que uma zarabatana Mas servirá Então Estamos descansados Ou devemos esperar mais tempo Levante âncora Acho que a tripulação está ansiosa para chegar à civilização Bem, não encontrarão civilização e nação Mas mesmo assim é um bom lugar para ficar feliz Bebedeira Mulheres Beleza, completamos mais uma missão Olha aí, Nassau Vamos lá, capitão fedido Nossa, que voz é essa? Diz que eu estou preso Diz Oh Edward Thatch Fora daqui, garoto Volta para teu mestre Sim Formos corsários juntos até que acabaram as guerras Os verei em terra firme Nação, terra das oportunidades Das mulheres Vai começar a próxima missão aqui que eu falei Taverna Bebedeira Olha os piratas camaradas ali No Adewalé Você teletransportou de lá pra cá, né? Caramba Por Deus Que bela visão para esses olhos cansados Entre, beba um pouco Bom dia a todos Olá, Canway Quem é esse? Adewalé O quartel mestre do Gralha Gralha? Tu deste ao teu brigue o nome de um maldito pássaro? Ah, der Esses rapazes são os melhores da nossa crescente confederação Ed Thatch, Ben Orgold e James K Ao Ed Thatch Calma, Ben A Dea salvou minha vida E agora estamos procurando uma tripulação para ocupar o resto do meu navio Bem, tem diversos homens hábeis por aí Mas tome cuidado Um bando de marinheiros do rei apareceu duas semanas atrás Causando confusão como se fossem donos do lugar Certo Verei que aí eu consigo reunir Então agora eu vou caçar uma tripulação para o Jackdall O famoso Edward Thatch Conhecido como Barba Negra Um dos piratas mais infames da história Gralha Então medidor de tripulação Ah, beleza Deve ser aquele mesmo esquema que acontece no Assassin's Creed 2 Onde eu recruto assassinos Só que no caso eu tenho que recrutar uma tripulação Até, até Que isso, Ed? Até, até isso Oh my god Oh my god Tenho que entrar na área restrita ali agora para poder salvar os caras Ah, eu não vou ficar nessa de ficar muito Não, vocês não vão matar meus coleguinhas não Ah, caramba Toma Isso aqui é utilizar duas pistolas Caramba, ficou um homem só na minha tripulação Oh, que que é isso, hein? Um mais um são dois, o cara contou dois na tripulação Ah, que que é isso, meu amigo, você tá podendo, hein? O que que foi? Ah, seu safado Oh, gente, eles mataram o cara Ah, não mataram não Ai, passou uma rasteira no cara Não é possível que matou Ah Oh, libertei mais um Será que eu vou ganhar dois ou quatro? Oh Que que é isso, esse jogo é foda Você liberta um, ganha dois Bônus Olha lá, ó Vai matar ninguém na minha tripulação não, rapaz Toma Aqui é vacila e zaitsev de pistola Beleza, ó Olha que beleza Milagre da multiplicação Libertei dois, ganhei quatro No caso só com duas laminas ocultas, ó Ó, ó, ó Ahn Mais uma vez o milagre da multiplicação Enquanto eu tô indo, deixa eu recarregar minhas duas pistolas Que eu posso utilizá-las à distância, que se for o caso Caramba, olha só os gráficos, só pra você ver essa aqui no caso da iluminação Olha a sombra do... Desses postes ali Postes não, né? Essas madeiras passando ali É você mesmo Toma nas costas Porquinho Já sofreu bastante Deixa-me em paz Que droga Ahn Nós são foda Capitão Kenway Bem na hora Te trarei de volta a bordo Mas você já sabe meu nome? Caramba, acabei de conhecer Cheque o enforcamento Eu acho que vou precisar de munição Beleza, consegui uma bala Eu tenho que checar o enforcamento agora Provavelmente de um pirata, né? Você viu, o Nassau Conhecido aqui no game por ser um lugar livre, né? Livre da tirania Livre da opressão do povo Dos nobres, no caso E ainda tá tendo enforcamento aqui Ah, mas eu vou acabar com isso agora Este pirata leva o sangue de muitos inocentes em suas mãos Tem uma manutenção Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Ah, é que é um amigo Não é que é um homem Vem é rápido Alguns soldados apoiando o nome Eles pretenderem enforcá-lo E porra É que? Ah 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 vem 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 cá, vem cá então. Vem, vamo nós dois. Tá livre meu amigo, você tá livre. Os caras tudo já sabem meu nome, vocês tão vendo como eu sou famoso né. Beleza, chega a taverna. Na só bebedeira. Ouviste-os falar de um lugar chamado observatório? Sim, é uma antiga lenda. Como é o dourado ou a fonte da juventude. O que faz? Dizem que é um templo ou uma tumba, guardando algum tipo de tesouro. É isso, vem aqui. Hahahaha, droga. Prefere os contos de fadas a ouro, é? Isso vale mais do que ouro, Tete. Dez mil vezes mais do que poderíamos arrancar de um navio espanhol. Aqui nos mantemos roubando do rei para pagar seu povo, rapaz. Isso não é fortuna, é fantasia. Não sei não, seria parecendo mais uma mulherzinha do que um homem. Ok, memória 2 concluída galera. Bom, já deu tempo aqui. Essa foi a parte 5 do game Assassin's Creed IV Black Flag. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários. Também deixem o seu gostei no vídeo para poder dar uma força. E se inscrevam também no GameHow para vocês poderem receber notificações sobre os novos vídeos. Em breve a parte 6 vem ao ar. Beleza galera? Então um abraço para todos vocês. Valeu, fui!